Oi, meu nome é Rosiane e o passo a passo de hoje é o passo a passo do ponto Areia Movediça. É um ponto que tem um efeito muito lindo e é bem tranquilo de fazer, feito com tranças. Se você já gostou e quer aprender a fazer esse ponto, clica em gostei. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Também compartilha através das suas redes sociais, é gratuito. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse ponto, ele é múltiplo de oito pontos e é feito em seis carreiras. Eu vou montar 40 pontos na agulha pra fazer a minha amostra. Vou iniciar uma carreira de preparação no avesso, então, eu vou tecer tudo em tricô. Então, agora, vamos iniciar pela primeira carreira. Vou iniciar fazendo uma trança de quatro pontos pra direita. Reservo dois pontos atrás com a agulha auxiliar. Teço dois pontos seguintes em meia. Os pontos que eu reservei, eu volto pra agulha da esquerda. E teço dois pontos em meia. Quatro meia. Sigo repetindo até o final. A segunda e a sexta carreira, eu vou tecer tudo em tricô. Então, eu sigo em tricô até o final. Terceira carreira e a quinta carreira, eu vou tecer tudo em ponto meia. Agora, a quarta carreira, no avesso, eu vou também cruzar os pontos. Então, eu inicio cruzando, fazendo uma trança de quatro pontos pra direita. Então, eu vou reservar dois pontos atrás. Teço dois pontos em tricô, porque a gente agora tá no avesso. Os dois pontos que eu reservei, eu volto pra agulha da esquerda. E terço dois tricô. Quatro tricô. E vou repetir. Uma trança de quatro pontos pra direita. Reservando os pontos atrás. Teço dois pontos em tricô, porque a gente agora tá no avesso. Os dois pontos que eu reservei, eu volto pra agulha da esquerda. Quatro tricô. Sigo repetindo até o final. A quinta carreira, eu vou tecer tudo em meia. Sexta carreira, eu vou tecer tudo em tricô. E esse é o resultado do ponto, feito em seis carreiras. Eu vou fazer mais algumas repetições em carreiras, e volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Bom, então, esse é o resultado. É um ponto muito lindo, ele dá um pouco de trabalho, né? Porque você precisa fazer a trança pelo avesso, mas ele tem um efeito bem legal. E é um ponto que você percebe que ele fica mais rígido, por causa das tranças, né? Intercalando aí, a cada três carreiras tem trança. É um ponto que é um pouquinho mais rígido. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que você achou. Beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho